Os trabalhos do Parlamento Paulista estão de volta. Os deputados da Assembleia Legislativa realizaram a primeira sessão de 2022, no primeiro dia de fevereiro. Entre as personalidades que participaram desse evento, estava o governador do Estado, João Doria. Boa tarde a todos. Sessão inaugural da instalação da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura. Senhoras e deputados, senhores e deputados, demais autoridades. Essa sessão tem a finalidade da início da instalação, a quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura. Cumprimento todas as senhoras e senhores parlamentares, na pessoa do primeiro secretário, deputado Luiz Fernando, da minha direita, e do segundo secretário, deputado Rogério Nogueira. Cumprimentando também o excelentíssimo senhor governador de São Paulo, presente virtualmente. Governador, seja bem-vindo aqui a mais uma sessão, abertura do ano legislativo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Fazer um cumprimento hoje em um poçado do governador, do conselheiro Dimas Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Flores Valdo Fiorentino, nosso defensor-geral. Nos termos do inciso 10º, artigo 47º da Constituição do Estado de São Paulo, o senhor governador apresenta à Assembleia Legislativa a mensagem sobre a situação do Estado, apontando as medidas de interesses do governo. Senhoras e deputados, senhores deputados, esta presidência declara instalados os trabalhos da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa de São Paulo. Recebida a mensagem do senhor governador, esta presidência repassa a mensagem ao senhor primeiro secretário, deputado Luiz Fernando, e solicito que o mesmo proceda à leitura da resenha da mensagem. Com a palavra, deputado Luiz Fernando Teixeira, primeiro secretário. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ao iniciar o último ano da atual administração estadual, dirijo-me a vossas excelências para manifestar meu agradecimento a todos os nobres parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A reconhecida vocação de São Paulo para a superação e o trabalho árduo foi colocada à prova de maneira inédita e em níveis excepcionais nos últimos anos, especialmente ao longo da pandemia do coronavírus. A união entre autoridades públicas e sociedade civil foi determinante para a defesa da saúde, da população e a proteção das atividades econômicas. Nos últimos três anos, São Paulo deu inegável contribuição ao Brasil e ao mundo em favor da vida, da ciência e do progresso econômico e social. Sendo assim, é com orgulho e satisfação que prestaremos contas a este nobre parlamento sobre os resultados que a administração estadual obteve de 2019 até agora. Antes, porém, é imperioso destacar que a pandemia levou São Paulo a assumir o protagonismo do maior triunfo do federalismo na história recente do Brasil. Esforços conjuntos dos poderes executivo, legislativo e judiciário em âmbito estadual foram responsáveis não apenas pela chegada de uma vacina ao Brasil, mas também pelo início da campanha de imunização em todo o país. O movimento liderado por São Paulo e colocado em prática pelo Instituto Butantan uniu estados e prefeituras do Brasil em torno do acesso urgente, imediato e irrestrito a imunizantes contra a Covid-19. Já registramos 97% dos adultos com imunização completa contra o coronavírus. O pioneirismo de São Paulo garantiu a vacinação da primeira criança do Brasil contra a Covid-19 e o amplo uso da Coronavac na imunização infantil. Como governador do Estado, é motivo de honra e orgulho trilhar o caminho da virtude, do trabalho e da vida ao lado deste nobre parlamento. Embora ainda haja muito a fazer, mostramos que estamos preparados para manter São Paulo como condutor da recuperação que o Brasil precisa e anseia ao longo de 2022 e nos anos que ainda virão. Mesmo sob o violentíssimo impacto da crise, em todos os setores da sociedade, Governo de São Paulo e Assembleia Legislativa construíram em parceria, nos últimos três anos, um moderno e robusto arcabouço legal que garante as bases de uma recuperação histórica e duradoura. Iniciativas ousadas e encabeçadas pelo Executivo foram debatidas à exaustão e legitimamente aprimoradas por esta Casa, que nunca se furtou a compreender a urgência e o imediatismo que nossa população espera de seus legítimos representantes. As profundas e inadiáveis propostas de reforma da Previdência de São Paulo e de normas fiscais e administrativa são os pilares que sustentam uma recuperação poucas vezes vista na capacidade que o Estado tem para investir em novas obras e serviços, que em 2022 deve chegar a R$ 27,3 bilhões. O produto interno bruto estadual cresce mais do que o Brasil há três anos consecutivos e a economia de São Paulo acumula crescimento de 7,5% nos últimos três anos, cinco vezes mais que o registrado no Brasil. Além disso, nos últimos três anos, São Paulo gerou um milhão de empregos. Com 22% da população brasileira, nosso Estado registra uma de cada três novas vagas de trabalho criadas em todo o Brasil nesse período e soma R$ 208 bilhões em investimentos de empresas públicas e privadas entre 2019 e 2021. Provamos que é possível defender programas de transferência de renda sem atropelar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi com essa filosofia que criamos o Bolsa do Povo, o maior e mais abrangente programa social da história de São Paulo. Somente em 2021, as 14 iniciativas reunidas no Bolsa do Povo alcançaram mais de 4,7 milhões de pessoas em todos os 645 municípios do Estado, entre elas o Vale Gás, o Bolsa do Povo Estudante e o Bolsa Empreendedor. Para 2022, o governo de São Paulo já assegurou a maior expansão da história do Bolsa Trabalho, com 150 mil vagas prioritárias para mulheres em zeladoria de órgãos públicos. São Paulo também trabalha ativamente para combater a fome. O governo do Estado abriu cinco novos restaurantes Bom Prato em três anos, chegando a 60 unidades em funcionamento, que também passaram a servir jantar e atender moradores de rua de forma gratuita. Lançamos o Vacina contra a Fome, o Programa Alimento Solidário, e criamos um comitê solidário que reuniu grandes empresas e indústrias, que já arrecadou 2 bilhões em doações privadas. O combate emergencial aos impactos de curtíssimo prazo da pandemia foi simultâneo a grandes investimentos nas áreas em que o Estado é essencial. Na saúde, o governo do Estado de São Paulo entregou seis grandes unidades hospitalares e aplicou recursos públicos em obras de outros cinco hospitais. Criamos o Mais Santas Casas para apoio a hospitais filantrópicos e retomamos o Corujão da Saúde e o Corujão da Saúde oftalmológico. Na educação, o governo de São Paulo expandiu o ensino em tempo integral para um total de 2.038 escolas estaduais. No ensino infantil, a administração estadual entregou 171 novas creches e criou 22.500 novas vagas em três anos. Com mais de 70 mil novos professores contratados de 2019, a Secretaria da Educação pagou R$ 787 milhões em bônus aos profissionais da educação por produtividade e mérito. E em 2022, o governo de São Paulo propõe um aumento de até 73% para professores no novo plano de carreira da categoria, com salário inicial de R$ 5 mil para a jornada de 40 horas semanais. Na segurança pública, já entregamos nove BAEPs, inauguramos 12 novos DEICs regionais e ampliamos de 1 para 11 as unidades de delegacias da mulher 24 horas, além de reformar e modernizar outras 114 delegacias de polícia. Para o patrulhamento ostensivo, o governo de São Paulo adquiriu 95 novas armas e coletes balísticos e 142 drones, além de investir em veículos blindados que chegam a 350 unidades na frota policial. A administração estadual provou que é possível conciliar desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente. São Paulo se uniu à ONU para zerar emissões de poluentes até 2050 e é o primeiro Estado do Brasil a aderir formalmente aos projetos Reícito Zero e Reícito Resilience. Lançamos o Refloresta São Paulo para a recuperação da Mata Atlântica e o novo Rio Pinheiros, com a meta de entregar o Pinheiro Limpo no fim de 2022. São Paulo vivencia um recorde histórico de projetos públicos de infraestrutura que irão somar mais de R$ 50 bilhões em investimentos de dois anos, com geração de cerca de 200 mil empregos. Os projetos contemplam desde obras simultâneas em cinco lias do metrô e CPTM, até outros que vão garantir melhorias e modernização das rodovias pelos programas Estrada Asfaltada e Novas Estradas Licinais. Também reforçamos o compromisso que uma gestão liberal tenha desestatização de serviços que podem ser conduzidos pela iniciativa privada. Em três anos, a administração estadual foi bem-sucedida em 12 concessões e parcerias públicas-privadas, que vão garantir mais de R$ 45 bilhões em investimentos. Ainda em 2022, o governo de São Paulo também vai iniciar as licitações de megas projetos, como a construção do Rodoanel e a implementação do trem Intercidades. O sucesso do governo de São Paulo nos últimos três anos é fruto de uma administração moderna que defende o liberalismo econômico e a livre iniciativa, mas que nunca se esquece do papel fundamental que o Estado deve cumprir para ser forte, competente e eficiente naquilo que é essencial. A Assembleia Legislativa reforça os meus agradecimentos e acrescento que as políticas públicas, implementadas desde 2019, só se tornam realidade porque receberam votos de confiança da maioria dos novos parlamentares dessa Casa. A convivência harmônica e respeitosa entre o Executivo e o Legislativo mostra que é possível conciliar diferentes correntes políticas e partidárias em benefício final da população, principalmente os mais humildes e desvalidos. O governo do Estado de São Paulo trabalha com a certeza de que São Paulo é um exemplo para todo o Brasil. João Dória, governador do Estado de São Paulo. Obrigado. Esta presidência agradece o nobre deputado Luiz Fernando, primeiro secretário desta Casa, pela leitura da mensagem do seu governador e determina que ela seja publicada na íntegra no Diário Oficial da Assembleia. Faço fazer um cumprimento especial aos secretários Marco Vignoli e Cauê Macris e passar a palavra pelo regimento interno ao excelentíssimo senhor governador de São Paulo, governador João Dória. Cumprimentar todos aí, cumprimentar o tenente Nascimento pelo seu aniversário no dia de hoje. Nascimento fazendo aí seus mais um ano de vida. Com a palavra, o senhor governador de São Paulo, governador João Dória. Deputado Carlão Pinhatari, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, deputado Luiz Fernando Teixeira, aliás, muito obrigado pela leitura da nossa mensagem, deputado. Deputado Rogério Nogueira, também à mesa neste momento. Quero transmitir também meu abraço de parabéns ao tenente Nascimento, fazendo 30 anos hoje, uma idade redonda, bonita. Parabéns, Nascimento, pelo seu aniversário. Cumprimentar a Dimas Ramalho, que hoje tomou posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu vejo ele aqui na tela, um grande amigo, e agora com essa responsabilidade de presidir o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi uma bonita cerimônia hoje pela manhã. Eu pude participar parcialmente, mas meus cumprimentos, Dimas. E, em nome da Maria Lúcia Amari, cumprimentar as parlamentares que estão hoje aqui virtualmente participando e as que estão presencialmente participando também. Maria Lúcia, você aqui representa a força das mulheres na Assembleia Legislativa. O meu abraço também, em seu nome, a todas as mulheres que representam a força parlamentar feminina na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aqui ao meu lado, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Cauê Macris, e o ex-deputado estadual, Marco Vignori, que ambos aqui participando e acompanhando esta sessão de abertura do ano legislativo da nossa Assembleia do Estado de São Paulo. Dado o fato de que o deputado Luiz Fernando Teixeira teve a delicadeza de fazer a leitura completa de toda a nossa mensagem, eu me sinto dispensado de fazer um novo discurso sobre aquilo que já representa a expressão daquilo que, gentilmente, o deputado fez a leitura e que é a síntese do nosso governo ao longo desses três anos de gestão e não será diferente ao longo desse ano de 2022. Mas quero aqui deixar um registro de agradecimento, deputado Carlão Pinhatari, agradecimento à Assembleia Legislativa pelo debate altivo, democrático, transparente, de todas as propostas que foram colocadas para a deliberação da Assembleia Legislativa ao longo desses três anos. Nós temos aqui um profundo respeito pelos poderes, realizamos mensalmente reuniões com todos os poderes, o deputado Cauê Macris participou nos dois primeiros anos, o deputado Carlão Pinhatari nesse ano de 2021, assim como o presidente, no caso a presidente, este ano, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e antes dela o conselheiro Edgar, que a antecedeu. O mesmo em relação ao TRF3, ao Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, a Promotoria Pública, todo mês temos uma reunião com muita transparência e uma exclusiva também, adicionalmente, com deputadas e deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não há pauta definida, nem censura prévia, nem poderia. A reunião é democrática, portanto, todos podem participar e se pronunciar como compreenderem, fazendo suas solicitações, observações e críticas também. Mas o cumprimento é a capacidade do debate que a Assembleia Legislativa construiu ao longo desses três anos, permitindo que temas importantes e significativos para a população pudessem ser profundamente debatidos e votados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Um exemplo de democracia, democracia participativa, respeito por todos os partidos que integram a Assembleia, independentemente de serem partidos aliados ou não do Poder Executivo. Deixar também, deputado Calão Pinhantari, o convite para parlamentares que ainda não puderam participar com os nossos convidados da reunião de secretariado, que acontece todas as segundas-feiras, das oito da manhã até o meio-dia, que o deputado Calão Pinhantari possa ser o portador do convite para elas e eles, deputadas e deputados, que eventualmente ainda não puderam participar, que pudesse formalizar o convite, formatar o convite, para que escolham uma data, sempre às segundas-feiras, para acompanhar. É o seio do governo, a reunião de secretariado abria todas as secretárias e secretárias, todos os dirigentes estatais, autarquias, que compõem o governo de São Paulo, ali é o seio do governo e as decisões que movem o governo do Estado são deliberadas ali. Transparência absoluta nas atitudes e compartilhamento com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com a sociedade civil e também com jornalistas, que são convidados para esta reunião. Há um número, evidentemente, limitado, dado o tamanho da sala e também os cuidados sanitários, mas deixo o convite a todos que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando nesse momento, que ainda não participaram, ao deputado Carlão Pinhantari, que seja o portador do convite. E nessa escala, todas as próximas segundas-feiras, podemos ter a presença de dois parlamentares, especialmente convidados. Deixar aqui a minha mensagem também de que possam ter um ano não apenas produtivo, no âmbito legislativo, mas um ano com saúde, com paz e com harmonia nos seus corações. E agradecer também o apoio que vocês, em inúmeras manifestações que eu acompanhei, pude ler, ouvir e até mesmo assistir, em defesa da vida, da ciência e da vacina. São Paulo não é a terra da cloroquina, São Paulo é a terra da vacina. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom ano legislativo a todos. Obrigado. Obrigado, governador. Fiorentino e o doutor Dimas Ramalho, pela presença virtualmente nessa sessão. Um abraço e uma boa tarde a todos. A Assembleia Legislativa Paulista realizou, em ambiente virtual, a primeira sessão extraordinária de 2022, no dia 8 de fevereiro. No comando dos trabalhos, o presidente da Casa, deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Havendo o número regimental da senhora deputada e senhores deputados, sob proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Essa presidência dispensa a leitura da sessão anterior, mas é a primeira sessão, sessão extraordinária em ambiente virtual. Requeiro, nos termos regimentais, que a votação do Projeto de Lei nº 410, de 2021, constante na presente ordem do dia, se processe da seguinte conformidade. Item 1. Projeto de Lei salvo emendas, subemendas e substitutivo. Item 2. Substitutivo nº 1. Item 3. Subemenda às emendas nº 1, 61, 62, 65, 76 e 78, apresentada no parecer de relator especial em substituição à Comissão de Constituição e Justiça. O item 4 é o item que eu vou dar o comando de rejeitada, que é a emenda apresentada no parecer do relator especial em substituição à da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Item 5. As demais emendas englobadamente. O líder do governo... Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Vinícius. Presidente, para esclarecer o plenário sobre o projeto PL 410 de regularização fundiária, vou iniciar a minha fala rapidamente saudando todos os colegas, V. Exª, deputado Carla Morando, que está aqui ao meu lado. Dizer que nós avançamos muito a respeito do PL 410, a regularização fundiária no Estado de São Paulo. Esse projeto está há mais de um ano aqui na Casa. No último trimestre, nós tivemos um debate intenso sobre o tema, com várias reuniões com as bancadas interessadas, os movimentos sem terra, os interessados, os assentados. Isso passou para que nós pudéssemos, presidente, sob a coordenação de V. Exª, aprimorarmos agora no começo do ano, e aqui estamos. E com alguns avanços, com algumas modificações, que eu queria esclarecer o plenário, da seguinte ordem. O governo entende, presidente, que nós, neste momento, nós iremos apreciar o projeto como chegou na íntegra, com algumas sugestões que foram acolhidas através de emendas, como o prazo para o pagamento, que foi alargado, aumentado, e a redução do valor da terra de 10% para 5%, foram emendas que a comissão acolheu. E nós entendemos que, neste momento, nós devemos, por ora, não apreciar o artigo 4º, que trata da regularização fundiária de grandes propriedades, e deixarmos isso para um segundo momento. Essa foi a alteração e o entendimento que nós fizemos durante este período, presidente, com as bancadas interessadas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Vinícius Camarinha. Tem uma questão de ordem. Deputada professora Bebel. Está fechado o seu microfone, professora Bebel. Aí, agora sim, está fechado, professora. Agora abriu. A minha questão de ordem vai na seguinte direção. Vossa Excelência disse que nós já havíamos encaminhado, encaminhado, mas, me parece, cabe agora encaminhamentos nos demais itens do roteiro, é isso, senhor presidente? Somente no método que não, no demais, sim. Está no método não. Item por item nós podemos encaminhar. Em votação, requerimento do método de votação, apresentado pelo líder de governo, deputado Vinícius Camarinha, as senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. As senhoras e deputadas, senhores deputados, que estiveram de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Neste momento, está aberto o prazo de solicitação de verificação de votação a ser feito no chat pelos líderes. Verificação, é regimental, verificação do deputado Carlos... Deputado Janazzi, informação que nós temos, o senhor não é nem líder, nem vice-líder. Não, eu sou vice-líder. Só se for da minoria. Da minoria? Não, eu sou vice-líder. Eu sou vice-líder do PSOL. Do PSOL. Desculpa, foi um erro aqui da coisa. Então, é regimental, peço a verificação. Então, havendo pedido de verificação em votação, esta presidência dá início ao prazo de cinco minutos para que as senhoras e deputadas, senhores deputados, votem sim, não ou abstenção pelo sistema de votação. Vota a LESP. Desculpa, deputado Carlos Gianazzi. A LESP. E aí Partidos em Obstrução PSL, Democratas, Novo, PSOL, PSDB, PT e PV. Senhoras e deputadas, senhores deputados, nós vamos fazer a chamada, se a técnica colocar aqui para mim na tela, que está difícil aqui. Isso. Vamos fazer a primeira chamada dos deputados e deputadas que não conseguiram votar eletronicamente. Já votaram 23 deputados. Deputado, deputada Adriana Borgo. Deputado, agente federal Danilo Balas. Deputado Alexandre Pereira. Alexandre. Abre o som, Alexandre. Lorde, presidente, votar sim. Votando sim, deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Deputado André do Prado. Desculpa. Deputada Annalice Fernandes. Deputada Annalice. Presidente, está me ouvindo? Muito bem. Ah, ótimo. Consignaram o meu voto como sim, presidente. Deputado Annalice Fernandes, vota sim. Deputado André do Prado. Deputado Arthur Duval. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Arthur. Para votar sim. Para votar sim. Deputado Ataíde Teruel. Deputado... Não, aqui é para me falar. Deputado Barros Munhoz. Deputado Bruno Ganem. Deputado Caio França. Deputado Campos Machado. Deputado Campos. Abre o som. Deputado Campos Machado. Abre seu som, por favor, deputado Campos Machado. Deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, eu voto não. Vota não, deputado Carlos Gianazzi. Deputado Castelo Branco. Deputado César. Deputado Conte Lopes. Deputado Conte Lopes. Sobre o som, deputado Conte. Para votar sim. Para votar sim, deputado Conte Lopes. Obrigado, deputado Conte Lopes. Coronel Nishikawa. Para votar sim, senhor presidente. Para votar sim. Deputado Coronel Telhada. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, Coronel Telhada, vota sim. Vota sim. Com voto, deputado Daniel José. Deputado... Pois não, deputado Daniel José. Para votar sim. Para votar sim. Deputado Daniel Soares. Deputado Dirceu Dalbem. Senhor presidente, deputado Dirceu Dalbem, vota favorável. Vota sim. Deputado Douglas Garcia. Deputado Doutor Jorge do Carmo. Deputado Edmir Chedi. Deputado Edmir. Deputado Edna Macedo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputada. Para votar sim. Obrigado, deputado Edna Macedo. Deputado Edson Giriboni. Para votar sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Edson Giriboni. Deputado Emílio de Souza. Deputado Enio Tato. Deputada Érica Malunguinho. É que não ainda aparece bastante ali na... Não, a parte dizia dela ali na... Deputada... Deputado Edna... Deputada Érica Malunguinho. Deputado Fernando Cury. Fernando Cury. Abre o som. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Para votar sim. Obrigado, deputado Fernando Cury. Votando sim. Deputado Gil Diniz. Gil. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Voto sim, presidente. Votando sim, deputado Gil Diniz. Deputada Isapena. Deputada Isapena. Pois não, deputado. É lamentável ver o assediador votando aqui, presidente. Não posso deixar de falar. Mas meu voto é não, presidente. Vota não, deputada Isapena. Deputada Janaína Pascoal. Deputada Isapena. Eu voto sim, presidente. Vota sim. Obrigado, deputada Janaína. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Wilson. Deputado José Américo. Deputada Leci Brandão. Deputado Léo Oliveira. Deputada Letícia Aguiar. Deputado Luiz Fernando. Deputado Luiz Fernando. Deputado Major Meca. Deputado Meca. Deputado Marcia Lia. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Marcos Damásio. Deputado Marcos Zerbini Deputada Maria Lúcia Amari Voto sim, presidente Votando sim Deputada Marina Elu Colocando a rede em obstrução Deputada Marina Elu Deputada Marta Costa Deputado Maurici Deputada Mônica Deputado Murilo Félix Não, a deputada Mônica Continua em obstrução, como a senhora escreveu Deputada Mônica Deputado Murilo Félix Deputada Patrícia Bezerra Patrícia Voto sim, presidente Vota sim, deputada Patrícia Bezerra Deputado Perdi aqui Deputado Paulo Correa Deputado Paulo Fiorilo Deputada professora Bebel Deputado Professor Deputado Professor Kenney Deputado Paulo Correia Júnior Deputado Paulo Fiorilo Deputado Paulo Fiorilo Deputada professora Bebel Deputado Professor Kenney Deputado Rafael Silva Rafael O áudio, deputado Rafael Voto sim, senhor presidente Votando sim 38 votos sim 2 votos não E esse presidente? 41 deputados votantes Deputado Rafael Silva Deputado Reinaldo August Deputado Ricardo Madalena Ligo som, deputado Voto sim Voto sim, senhor presidente Voto sim, senhor presidente PEL em obstrução PEL em obstrução São 42 votantes Deputado Roberto Engler Prazer em revê-lo, deputado Roberto Engler Deputado Roberto Engler Consegui ligar Consegui ligar O prazer é todo meu, presidente Igualmente, viu? Eu voto sim Pra votar sim, deputado Engler Roberto Engler 43 deputados votantes 40 deputados votaram sim 2 não E este presidente que não vota Mas conta como quórum Deputado Roberto Moraes Ligo o áudio Pois não, deputado Roberto Voto sim Vota sim, deputado Roberto Moraes Deputado Roque Barbieri Desculpa, deputado Rodrigo Moraes Deputado Rodrigo Moraes Deputado Roque Barbieri Deputado Sargento Neri Deputado Sebastião Santos Deputado 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 Tenente Coimbra Deputado Sebastião Santos Vota sim 45 deputados votantes Deputado Tenente Coimbra Deputado Tenente Nascimento Deputado Pela ordem, presidente Pois não Pela ordem, presidente Para votar favorável Votar sim, deputado Tenente Nascimento 46 deputados votantes Deputado Teunílio Barba Deputado Tiago Auríquio Deputada Valéria Bolsonaro Deputado Deputado Uelton Moura Segunda chamada Deputada Adriana Borgo Como vota, deputada Está desligado o som Aí Presidente Para votar sim Votar sim, deputado Adriana Borgo 47 Deputado Agente Federal Danilo Balas Deputado Altair Moraes Deputado Ataíde Teruel Desculpa Deputado André do Prado Deputado Ataíde Teruel Só abrir o som, deputado Voto sim, presidente Para votar sim, deputado Ataíde Teruel 48 deputados votantes Deputado Barros Munhoz Deputado Bruno Ganem Deputado Caio França Deputado Campos Machado Só ligar o som Só ligar o som, deputado Só ligar o som, deputado Só ligar o som, deputado Está ligado? Tá Vota sim, presidente Vota sim, deputado Campos Machado 49 Deputados votantes Deputado Castelo Branco Deputado César Deputado Daniel Soares Deputado Douglas Garcia Deputado Doutor Jorge do Carmo Deputado Pela ordem, senhor Presidente Pois não, deputado Jorge Consignar meu voto como sim, senhor Presidente Votando sim, deputado Jorge do Carmo Deputado Edmir Chedi Deputado Emílio de Souza Deputado Enio Tato Pela ordem, senhor Presidente Pois não Para votar sim Para votar sim, deputado Enio Deputada Érica Malunguinho Deputada Deputado Jorge Caruso Deputado Doutor Jorge Wilson Xerife do Consumidor Deputado Jorge Pela ordem, senhor Presidente Consegue me ouvir? Consigo Para consignar meu voto como sim Voto sim, deputado Jorge Wilson 52 Deputados votando Deputado José Américo Presidente Pela ordem, senhor Presidente Meu voto é sim Voto sim Não tem jeito Já passou Deputado Deputada Leci Brandão Deputado Léo Oliveira Deputado Deputada Letícia Letícia Guiar Deputado Luiz Fernando Pela ordem, senhor Presidente Pois não, deputado Luiz Fernando A votar sim, senhor Presidente Votando sim 53 54 Deputados Deputado Major Meca Deputada Marcia Lía MDB Boa tarde, senhor presidente. Para votar, sim. Marcia Lia, vota sim, deputada Marcia Lia. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Marcos Damasio. Deputado Marcos Zerbini. Deputado Zerbini. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Marcos Zerbini. Para votar, sim. Marcos Zerbini vota sim, 56 deputados. Deputada Marina Elu. Deputada Marta Costa. Deputado Maurici. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Maurici. Para votar favoravelmente. Vota sim, deputado. Deputada Mônica Seixas. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Mônica. Vota não. Não. Deputado Murilo Félix. Deputado Paulo Corrêa, júnior. Deputado Paulo Fiorillo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Paulo. Existe meu voto sim. Voto sim, deputado Paulo Fiorillo. Deputada professora Bebel. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputada. Para votar sim, senhor presidente. Para votar sim, deputado professor Bebel. Deputado professor Kenney. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Rodrigo de Moraes. Deputado Roque Barbieri. Deputado Sargento Nery. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Teonílio Barba. Não, senhor presidente. Pois não, Barba. Algumas das negociações, presidente. Voto sim. Vota sim, 61 deputados. Deputado Tiago Auríquio. Deputada Valéria Bolsonaro. Deputado. Deputado Wellington Moura. MDB em obstrução. Solidariedade em obstrução. Republicanos em obstrução. E a rede já está em obstrução. Algum deputado gostaria de alterar o seu voto? Escreva no chat. Não havendo deputado querendo alterar o seu voto, vamos proclamar o resultado. 61, senhoras e deputados. Senhoras e deputados votaram. 57, sim. 3, não. E 1, que é este, presidente. Coro que aprova o método de votação. Em votação, o projeto de salvamento é subvimento substituível. Senhoras e deputados. Senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. Para encaminhar pela liderança do PSOL. Deputado Aísa. Vamos, deputado Carlos Gianazzi. A professora Bebel, também pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Pois não, deputado Carlos Gianazzi, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, deputado Carlos Pignatari. Boa tarde, deputados e deputadas. Telespectador da TV Assembleia. Quero encaminhar, contrariamente ao PL, ao projeto de lei 410, conhecido como o projeto da grilagem das terras do Estado de São Paulo. Só que antes eu queria aqui manifestar a minha indignação, porque eu estou vendo aqui quase 70 deputados e deputadas presentes numa sessão da Assembleia Legislativa, uma sessão online, para votar um projeto extremamente perverso, que vai colocar em risco a agricultura familiar do Estado, a segurança alimentar, o meio ambiente e todos os princípios construídos historicamente, desde 1985, da reforma agrária, que foi toda uma luta histórica do movimento organizado. Então, é um projeto extremamente perverso nesse sentido. Eu vejo que a quórum, a votação está transcorrendo aqui, normalmente, e pelo caminhar da carruagem, o projeto ainda será aprovado. Mas, ao mesmo tempo, hoje, na Comissão de Finanças, não houve quórum para votar aquela emenda ao PDL nº 22. De 11 deputados e deputadas, só três estavam presentes, tentando ali dar o quórum. Então, quando há interesse do governo, ele mobiliza a base para votar as maldades da gestão Dória. Em relação a esse projeto, é lamentável, porque o governo usa a tática maquiavélica do bode na sala. Ele colocou o bode, há alguns bodes aí, mas o principal bode na sala desse PL, 410, é, sem dúvida nenhuma, o artigo 4º, que foi encaminhado pelo deputado Mauro Bragato. que estendia uma verdadeira amnistia, uma verdadeira grilagem para os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terras, muitos deles invasores de terras devolutas do estado de São Paulo. Todo mundo sabe disso, isso é histórico no nosso estado. Ou seja, o governo estava pegando carona num projeto de uma possível regularização fundiária dos assentamentos, dando títulos para os assentados, para beneficiar os grandes latifundiários. Então, isso é um dado. Logicamente, o governo tira agora o bode da sala para aprovar o projeto. O projeto em si é perverso. O projeto em si, ele é todo complicado. Nós fizemos exaustivas discussões plenárias, audiências públicas sobre esse projeto. Ele, como eu disse, coloca em risco a agricultura familiar do nosso estado, coloca, e sobretudo, a agroecologia, coloca em risco a segurança alimentar do estado. Acaba, definitivamente, com uma reforma agrária, do jeito que foi construída, por todos esses movimentos, por todos os assentados. Acaba, sobretudo, com o ITESP. O ITESP, que foi atacado ferozmente pelo projeto no PL 529. O governo tentou acabar com o ITESP, mas, graças à mobilização que houve dos próprios servidores do ITESP, o ITESP ficou de fora da extinção, mas o governo queria acabar de uma vez, numa atacada só com o ITESP no 529. Não conseguiu, agora ele vai acabar a prestação, porque com a aprovação do PL 410, com certeza o ITESP terá suas funções esvaziadas. Se ele já está sendo sucateado com falta de investimento, falta de contratação de servidores, não tem contratação, não tem orçamento adequado. Nós acompanhamos a situação do ITESP já há muitos anos que o PSDB tem sucateado toda a estrutura material e humana do ITESP, que tem a função de dar essa assessoria técnica para os assentados. E o Estado tem feito isso, os governos do PSDB, só que agora chegou a um limite extremamente exagerado. E o governo vai tentar agora acabar definitivamente com o ITESP aprovando o PL 410. Então, é um projeto ainda que vai incentivar, na prática, a venda dessas terras, porque em algum momento, esses assentados, que são hoje os donos da terra, que plantam, que colaboram muito com a agricultura familiar do Estado, serão assediados pelos grandes proprietários de terras, porque, pelo projeto, um proprietário pode comprar duas propriedades. Então, nós vamos ter a expansão do agronegócio no Estado de São Paulo, sobretudo o agronegócio predatório, que nós estamos assistindo já, o que está acontecendo no Estado, principalmente quem mora no interior, tenho certeza que vários deputados acompanharam e sentiram na pele e no nariz e nos pulmões as tempestades de areia do interior, que tem a ver com o agronegócio, com a monocultura, com a destruição do solo, com essa agricultura extremamente predatória do nosso Estado. Então, o PL 410 significa, mesmo tirando o bode da sala, e eu fiquei até perplexo, porque o governo disse, olha, essa maldade aí do bode da sala, de legalizar a grilagem para os grandes latifundiários, essa maldade a gente não vai fazer agora para passar o projeto, para passar uma outra maldade. Agora, a maldade maior a gente vai fazer depois, esperem, aguardem que nós vamos, talvez, não sei, encaminhar um outro projeto de lei, mas nesse daqui a gente vai tirar para facilitar a destruição, na verdade, dos assentamentos, que com certeza serão vendidos lá na frente, haverá muito assédio, muitas propostas, os latifundiários vão tentar comprar esses assentamentos. Então, a médio e a longo prazo, com certeza nós vamos ter um prejuízo enorme, social, ambiental, e na questão da segurança alimentar no estado de São Paulo. Por isso que nós vamos votar contrariamente a esse projeto, mesmo tirando o bode da sala e outros bodinhos também que estão sendo tirados hoje. Mas o projeto, na sua essência, ele é nefasto, ele é perverso, e ele destrói, na prática, esses assentamentos e toda a história de reforma agrária do estado de São Paulo. É a privatização da reforma agrária. O Dória vai transformar esses assentamentos em terrenos que serão vendidos, ou seja, uma grande imobiliária. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu fui em alguns assentamentos, conversei bastante com os assentados, agora é uma cantilena alguém acreditar que o Dória esteja preocupado em dar título, titulação para assentados. A gente conhece. A preocupação do Dória é sempre com o grande empresariado, com o poder econômico, ele não tem nenhum compromisso com assentados. É uma falácia, uma cantilena, ninguém acredita nisso. Então, tem muita coisa por detrás aí. Tem muitos interesses por detrás da aprovação do PL 410. Por isso que eu peço também aos deputados e deputadas que façam uma reflexão. o Dória é preocupado em dar título para assentados, minha gente. Quem acredita nisso? Ninguém acredita nisso. É brincadeira. Então, é importante, ainda é possível reverter essa situação, votando contrariamente. Então, essa é a posição do pessoal em relação ao PL 410. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cargenaz. E, novamente, desculpa da confusão aqui dos técnicos. para encaminhar, em nome da liderança do PT, professora Bebel. Por 10 minutos, deputada professora Bebel. Muito obrigada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento todas as deputadas que retornam à primeira sessão extraordinária, nessa terça-feira. Os senhores deputados, as assessorias, enfim, o público que nos assistem através da rede Alesp. Enfim, sobre um tema que vem se arrastando, e que nós temos, nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores, temos feito um grande empenho, primeiro, por fazer, lutamos muito para ter uma audiência pública, e teve, depois dessa audiência pública, nós tivemos inúmeras plenárias, em assentamentos, enfim, em vários pontos do Estado de São Paulo, e a gente vê que tinha, assim, uma grande contradição. Naquela contradição toda que tinha, não tinha claro para eles a emenda, o artigo 4º, que estava aí como emenda apresentada, no parecer de autoria do nobre deputado Mauro Bragato. Eu não chamo de bode na sala, deputado de Genase, com todo o respeito que eu lhe tenho. Eu chamo mesmo de tentativa, né, de que os grandes agricultores passassem a ter posse de terras públicas para, enfim, fazerem uso, né, enquanto que o PL 410, de fato, não é o PL dos nossos sonhos. a emendas aí que elas vão aprimorar, né, no que diz respeito ao tempo de pagamento de 5 para 10 anos e ao mesmo tempo a porcentagem, né, do valor da terra de 10 para 5%. Então, é importante deixar muito claro que se o artigo 4º ficasse, eu acredito que aí sim ia acontecer o que Vossa Excelência chamar atenção, né, que era nós convivermos com conflito, né, no campo como convivemos e o tempo, houve tempos aí que a gente convivia com muitos conflitos, via a era Montoro, que instituiu a reforma agrária ainda aqui no estado de São Paulo e ela foi, ela é até hoje muito lembrada pelos assentados, né, então eu reconheço que o 410 não é dos sonhos, mas eu creio também no aprimoramento, né, da lei. E chamo a atenção uma coisa que não foi atendida, né, que é a concessão do direito real do uso, isso eu, lutamos a bancada do Partido dos Trabalhadores, lutou até o último momento pra que esta, esta, esta questão fosse colocada, né, como optativa, uma opção, né, mas não foi possível, porque tem, nós temos uma correlação de forças e lamentavelmente, quando a gente vai pro campo e aí eu tenho que trabalhar com o que é real, né, eu ouvi todos os lados, isso eu tenho, né, como representante de categoria que sou, eu não posso só impor o que eu penso, né, ou trabalhar com aquilo que eu desejo, né, por exemplo, eu e o senhor, nós tivemos que votar no PL 37, uma bonificação, quando a nossa categoria, né, não tinha, tava zerada de reajuste e ela queria porque era o resíduo do Fundeb, e nós sempre lutamos por ter reajuste salarial, porque estenderia pra todos aposentados, luta essa que o senhor faz, eu também faço, mas a contradição nos levou a votar, né, no PL 37 serve pra dar bonificação pros professores, nós erramos? Não, nós impedimos que a palperização dos professores, né, não ocorresse de forma ainda mais profunda pra eles e lamentavelmente os aposentados não tiveram direito, né, a essa bonificação, e vamos fazer a luta, né, deputado, eu acho que esta casa, ela não tem que ficar esperando o PLC, o PDL do senhor, o meu, deputada, eh, Graciela, delegada Graciela, Danilo Balas, mas a casa tem que tomar pra si, né, a responsabilidade de acabar com o fisco dos aposentados, né, faço um apelo pro deputado Carlão Pinhatari, que ele seja, eu não faço questão, não quero esse, esse mérito, eu quero que os, os, os aposentados deixem de ter o confisco, né, por obra da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, posto que eu entendo perfeitamente, né, que as pessoas são levadas a pensar, né, que, olha, porque atende um PDL de um, não atende o do outro, então façamos esse esforço, e é nesse esforço coletivo que a minha bancada, ao ouvir, setores agrários que são pequenos agricultores assentados, isso, Maré, Otolândia, aliás, um dos primeiros assentamentos, lá começou o Movimento Sem Terra, né, o próprio Movimento Sem Terra que esteve conosco aqui na Assembleia Legislativa, eles mesmo ponderaram, olha, que foi possível, e se o possível foi isto, né, foi este, saia o artigo quarto, né, então, passa aí o o o PL 410, não é o desejável, né, tem problema constitucional, eu reconheço que tem, né, mas aí cabe ao Movimento saber fazer a luta também no campo jurídico, isso é um direito deles, né, eu como deputada em nossa, e a bancada que, da qual faço parte e tenho orgulho de liderar, que é a bancada do Partido dos Trabalhadores, nós votaremos favoravelmente, criticamente, por óbvio que sim, porque não tem a concessão do direito real de uso da terra, senão eu votaria cegamente, tá, porque era algo que poderia avançar e muito na reforma agrária e imposto que não tem nada que regule ainda, né, então é com essa posição que eu aproveito esse momento para fazer esse debate, né, reafirmar com todos os setores que nos ouviram, né, onde estivemos, todos aqueles que disseram, olha, nós não queremos, ou olha, nós queremos, né, que nós estamos nessa perspectiva porque é uma lamentável contradição, né, e essa contradição não se resolve, né, num mandato, né, é possível a gente continuar brigando, né, para que aprimore mais o PL 410 e a concessão do direito real de uso, ela seja pensada não como algo, né, que atrapalha o PL, mas muito pelo contrário, né, eu acho que daria aí uma outra segurança também jurídica, mas não vou negar, vai dar segurança jurídica, outras coisas que advierem desse PL, nós vamos ter que lutar para aprimorar, né, e esperamos contar com o PSOL também, porque a gente acha que, enfim, é natural que a gente em determinados momentos a gente faça opção, a nossa opção foi pela retirada dessa emenda, que ela não era bode não, tá, ela era uma realidade, eu fiz, semana passada estivemos o deputado Mauro Bragato e eu na rádio CBN, ele defendendo o artigo 4º, né, e eu contra o artigo 4º, né, então, até a semana passada era uma possibilidade de se manter, então fica aqui a posição clara e evidente do Partido dos Trabalhadores, né, de votar sim em 410, né, e outros farão uso da palavra nos próximos pontos, senhor presidente, não tão somente para fazer obstrução, mas para deixar clara a posição do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada e, enfim, aguardamos aí o resultado da votação. Obrigado, deputado professor. Ele é pela liderança do PSL, deputada Jarena Pascoal, que é a líder, indica o deputado Frederico Dávila. Boa tarde, senhor presidente, prezados colegas. Bom, vou ser breve aqui e dizer que o projeto 410 não é o ideal, mas é muito bom, porque a parte se dá premissa de que quem é dono cuida, né, então, me espanta muito aqui alguns deputados não quererem dar o direito, né, darem título para as pessoas que estão trabalhando na terra e com a terra, né, porque tem muita gente que passa no assentamento como se fosse uma chácara de final de semana, mas tem emprego na cidade, tem, às vezes, até negócios na cidade, comércio na cidade, passa lá no lote rural como se fosse uma chácara. Então, quem ama cuida, quem é dono cuida, quem trabalha da terra lá reside e vai continuar residindo e em que pese a origem do projeto, o projeto, na sua grande maioria, é positivo. E, como quem conhece bastante bem o setor, não posso me furtar de dizer aqui que o governo federal foi o governo que mais deu títulos do INCRA para assentados, desde Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, para cá, o presidente Bolsonaro em dois anos e meio de governo, quase três, deu mais, quer dizer, pouco mais de três anos, deu mais títulos do que todas as administrações anteriores. Então, eu aqui não posso me furtar por ser um tema tocante ao meu setor e vai beneficiar todos os tipos de agricultor, seja ele pequeno, médio, mas as pessoas que têm o amor à terra, cultivam a terra e dela vivem, vão ser donas daquela terra e tem aqui condicionantes, que eu acho importante. Eu acho aqui que tem alguns percentuais, algumas questões mais específicas que poderiam ter sido minoradas, uma vez que essas pessoas já estão ali investindo o seu tempo, o seu trabalho, os seus recursos faz algum tempo, mas em sua maioria o projeto é positivo. Portanto, o meu encaminhamento é para que votemos favoravelmente ao 410. Obrigado, deputado Frederico Dávila. Em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados, sejam de acordo com o que se encontram. Aprovado o projeto. Neste momento, está aberto o prazo de solicitação de verificação de votação a ser feita no chat pelos líderes. Tenho a verificação. Deputado Carlos Janazzi, tem mais um item ainda, deputado Sargento Nery, o senhor pode encaminhar desde que esteja a doença do seu líder que está logado. mas, havendo pedido de verificação de votação, essa presidência dá início ao prazo de cinco minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados votem sim, não houve abstenção pelo sistema de votação, vota a LESP. Já está no chat o sistema de votação. O que é que a LESP. 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 Só para falar, tem uma Denise tentando entrar na sala. Nós não temos, infelizmente, nenhuma deputada que se chama Denise. Se for de algum deputado, no mínimo, trocar o nome, renomear. senão nós não vamos autorizar. partidos em obstrução. PROS, Novo, PSDB, DEM, Democratas, PSL, PSOL, PSD, PT, Rede, Rede, Progressistas, PSB, IMDB. Podemos. Nesse momento, vamos fazer a chamada para quem não conseguiu votar. como vota a deputada Adriana Burgo. Abre o som, deputada. Adriana. Aí. Deputado, presidente, para votar sim. Para votar sim, deputada Adriana. Como vota o deputado agente federal Danilo Balas. como vota o deputado Alexandre Pereira. Como vota o deputado Altair Moraes. Altair. vota o deputado Annalise Fernandes. Mais um aqui na nossa Assembleia. Senhor presidente. Como vota a deputada. Para votar sim, senhor presidente. Altair de Moraes. Vota sim. Como vota a deputada Annalise Fernandes. Deputada Annalise. Abriu o som. Pois não, presidente. Como vota a deputada. Para votar sim. Para votar sim. Obrigada. Obrigado, deputada Annalise. Como vota o deputado André do Prado. Como vota o deputado Ataíde Teruel. Como vota o deputado Barros Munhoz. Deputado Barros, abre o som aí. Deputado Barros. Presidente, vota sim. Vota sim, presidente. Obrigado, deputado Barros Munhoz. Como vota o deputado Bruno Ganem. Pela ordem, presidente. Para votar sim. Votando sim, Bruno Ganem. Vota sim, presidente. Como vota o deputado Caio França. Como vota o deputado Campos Machado. Deputado Campos Machado. Como vota o deputado Carlos César. Como vota o deputado Carlos Gianazzi. Vota sim, senhor presidente. Nesse projeto da grilagem que acaba com o ITESP, eu voto não. Vota não, deputado Carlos Gianazzi. Como vota o deputado Castelo Branco. Como vota o deputado César. Como vota o deputado Conte Lopes. Vota sim, senhor presidente. Vota sim, deputado Conte Lopes. Como vota o deputado Coronel Nishikawa. Seu presidente, eu voto sim. Vota sim, deputado Coronel Nishikawa. Como vota o deputado Coronel Telhada. Coronel Telhada. Senhor presidente, Coronel Telhada, vota sim. Vota sim, deputado Coronel Telhada. Como vota o deputado Daniel José. Desculpa, desculpa. Como vota o deputado Daniel Soares. Desculpa, deputado. Como vota o deputado delegado Bruno Lima. Como vota o deputado Dirceu Dalbem. Presidente, deputado Dirceu Dalbem. Vota sim. Dirceu Dalbem. Vota sim. Como vota o deputado Douglas Garcia. Tem 35 deputados votantes. Como vota o deputado doutor Jorge do Carmo. Como vota a deputada Vota sim, senhor presidente. Vota sim, deputado Jorge do Carmo. Como vota a deputada doutora Damares. Doutora Damares. Vota sim, presidente. Vota sim, doutora Damares. Como vota o deputado Edmir Chedi. Como vota o deputado Edson Giriboni. Como vota o deputado Emílio de Souza. Como vota o deputado Enio Tato. Deputado. Deputado. Pela ordem, senhor presidente. Vota sim. Vota sim, deputado Enio. Como vota a deputada Érica Malunguinho. Como vota a deputado Fernando Cury. Pois não, deputado Abre o seu som, deputado Aérica. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Aérica. Vota não. Vota não, deputado Aérica. Deputado Fernando Cury. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Fernando. Vota sim. Vota sim, deputado Gil Diniz. Deputado Gil. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Gil. Para votar sim, presidente. Votando sim, deputada Isa Pena. Deputada professora Janaína Pascoal. Pela ordem, presidente. Eu voto sim, excelência. Votando sim, deputada Janaína Pascoal. Como vota o deputado Jorge Caruso. Como vota o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Jorge. Como vota o deputado José Américo. Presidente, eu voto sim. Vota sim, deputado José Américo. Como vota o deputado Alessi Brandão. Como vota o deputado Léo Oliveira. Como vota a deputada Letícia Aguiar. Como vota o deputado Luiz Fernando Teixeira. Deputado Luiz. Oi, Letícia, desculpa, eu não tinha visto. Um momentinho só, deputado Luiz Fernando. Pois não, deputada Letícia. Votar sim. Votar sim, deputada Letícia. Deputado Luiz Fernando. Votar sim, senhor presidente. Votar sim, deputado Luiz Fernando. Deputado Major Meca. Deputado Major Meca. Deputada Márcia Lia. Para votar sim, senhor presidente. Para votar sim, deputada Márcia Lia. Para o deputado Márcio Nakashima. Como vota o deputado Marcos Damásio. Como vota o deputado Marcos Zerbini. Já votou, desculpa. Como vota o deputado Maria Lúcia Amari. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, deputada Maria Lúcia. 47 deputados votantes. Como vota o deputado Amarino Elu. Como vota a deputada Marta Costa. Deputada Marta. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, deputada Marta Costa. Deputado, 48 deputados. Como vota o deputado Maurici. Pela ordem, senhor presidente, para votar favorável. Vota sim, deputado Maurici. Como vota a deputada Mônica. Seixas. Mônica. Como vota o deputado Murilo Félix. Como vota o deputado Paulo Correia. Permanece em obstrução. A Mônica já está em obstrução. Deputado Murilo Félix. Deputado Paulo Correia Júnior. Deputado Paulo Fiorillo. Registro meu voto sim, senhor presidente. Vota sim, deputado Paulo Fiorillo. Deputado a professora Bebel. Professora Bebel. Pois não, senhor presidente, para votar sim, senhor presidente. Votando sim, professora Bebel. Como vota o deputado professor Kenney. Deputado Rafa Zimbaldi. Rafa. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Para votar sim. Votar sim, deputado Rafa Zimbaldi. Como vota o deputado Rafael Silva. Como vota o deputado Reinaldo Augusto. Como vota o deputado Ricardo Madalena. Como vota o deputado Roberto Engler. Deputado Roberto. Pois não, deputado Roberto. Para votar sim, presidente. Para votar sim, deputado Roberto Engler. Como vota o deputado Roberto Moraes. Como vota o deputado Rodrigo Gambale. Como vota o deputado Rodrigo Moraes. Como vota o deputado Roque Barbieri. Como vota o deputado Sargento Nery. Deputado Sargento Nery. Ô, presidente, pela ordem. Pois não, deputado Sargento Nery. Para votar sim, presidente. Obrigado, deputado. Mesmo a terra no sistema resolutivo. Obrigado. Como vota o deputado Tenente Coimbra. Como vota o deputado Teonílio Barba. Como vota... Pela lá, senhor presidente. Pois não, deputado Teonílio. Em respeito ao MST, aos trabalhadores, os lugares e os assentados, eu voto sim, presidente. O deputado Teonílio Barba vota sim. Como vota o deputado Tiago Auríquio. Como vota a deputada Valéria Bolsonaro. Como vota o deputado Wellington Moura. Vamos à segunda chamada. Como vota o deputado agente federal Danilo Balas. Como vota o deputado Alexandre Pereira. Como vota o deputado André do Prado. Voto sim, presidente. Ah, desculpa, deputado Alexandre. Deputado Alexandre votando sim. Como vota o deputado André do Prado. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Caio França. Como vota o deputado Caio França. Para votar sim, presidente. Deputado Caio França. Deputado Campos Machado. Deputado Carlos César. Deputado Castelo Branco. Como vota o deputado César. Como vota o deputado Daniel Soares. Como vota o deputado Delegado Bruno Lima. Como vota o deputado Douglas Garcia. Como vota o deputado Edmir Chedi. Como vota o deputado Edson Giriboni. Como vota o deputado Emílio de Souza. Como vota a deputada Isa Emílio. Deputado Emílio. Pela ordem, presidente. Deputado Emílio. Eu voto é sim. Deputado Emílio. Deputada Isa Pena. Como vota a deputada Isa Pena. Como vota o deputado... Alô, presidente. Deputada Isa. Pois não. Para votar sim, presidente. Votando sim, deputada Isa Pena. Como vota o deputado Jorge Caruso. Como vota o deputado Jorge Wilson. Como vota o deputado Lê C. Brandão. Como vota o deputado Léo Oliveira. Como vota o deputado Major Meca. Como vota o deputado Márcio Nakashima. Como vota o deputado Marcos Damasio. Deputado Marcos Damasio. Voto sim. Vota sim, deputado Marcos Damasio. Como vota o deputado Marina Elu. Como vota a deputada Mônica. Como vota a deputada Mônica Seixas. Voto contrário. Vota não, deputada Mônica. Deputado Murilo Félix. Como vota o deputado Paulo Correia. Júnior. Como vota o deputado professor Kenny. Como vota o deputado Rafael Silva. Como vota o deputado Reinaldo Augusto. Como vota o deputado Ricardo Madalena. Voto sim, senhor presidente. Põe o PL em obstrução. PL em obstrução e vota sim. Como vota o deputado Roberto Moraes. Como vota o deputado Rodrigo Gambale. Como vota o deputado Rodrigo Moraes. Como vota o deputado Roque Barbieri. Como vota o deputado Tenente Coimbra. Como vota o deputado Tiago Auríquio. Como vota a deputada Valéria Bolsonaro. Como vota o deputado Welton Moura. Algum deputado que queira trocar o seu voto. Deputado Aís, apenas trocar o voto de sim para não. Passamos a proclamar o resultado. 72 deputadas e deputados votaram. 57 votaram sim. 4 votaram não. Coram que aprova o projeto salvo emendas, subendimentos e substitutivo. Fica prejudicado o item 2, substitutivo número 1. Item 3. Em votação a subemenda, as emendas 1, 61, 62, 65, 76 e 78. Apresentada por exemplo pelo relator especial, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. As senhoras e senhores têm direito de encaminhar a votação. Querem se manifestar no chat. Para encaminhar pela liderança do PSOL. Deputada Mônica Seixas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, pares. Bom, eu acho que se o Frederico Dávila, que foi assessor especial do Alckmin para o Agro, escreveu o projeto do Agro do Bolsonaro a favor, logicamente a gente é contra. Essa sessão inaugura o que eu acho que vai ser o aprofundamento de uma agenda do Dória até a sua pré-candidatura à presidência, que é de entrega do patrimônio público e desmonte da pasta de preservação ambiental. Dória é inimigo do meio ambiente e dos movimentos sociais, a gente já sabe disso, fazendo jus ao legado de Ricardo Salles, ex-secretário de Alckmin aqui no estado de São Paulo. Esse governador inaugurou a sua gestão ambiental, extinguindo a Secretaria de Meio Ambiente, submetendo ela à pasta de infraestrutura. A gente viu agora, na obra do metrô, o que acontece quando quem deveria fiscalizar fica sujeito àquele que deveria ser fiscalizado. Dória alterou a lei de cerrado. Dória quer conceder 25 áreas de preservação ambiental no estado de São Paulo para especulação do investimento, inclusive o PETAR. Agora, para falar desse projeto especificamente, a gente não aceita o menos pior. Esse projeto em nenhum momento avança no sentido do que pede os movimentos sociais, os lutadores da reforma agrária, nenhum momento avança na preservação ambiental. Frederico, esse que elaborou o programa do agro para o Bolsonaro, disse que quem tem título cuida, quem tem título vende, dono pode vender. O cerne do projeto, ele trata do título de domínio aos assentados, dando a propriedade, de certa forma. Enquanto os movimentos sociais e a Constituição do estado de São Paulo fala de cessão, de contrato, para que a terra continue sendo pública. Os movimentos sociais vieram aqui bater as nossas portas e falaram que querem nos ajudar, o certo seria a concessão de direito real de uso para garantir, inclusive, a herança, mas que a terra continuasse sendo de propriedade do estado. Então, esse projeto, no seu cerne, ele caminha contra a reforma agrária, deixando mais de um milhão de hectares de terras devolutas. E quem viaja para o pontal do Paranapanema está vendo áreas de preservação ambiental sendo cortada pela cana, sendo cortada pelo arroz, sendo cortada pela laranja, enquanto os assentados continuam sem nenhuma política pública de acolhimento, sem nenhum plano de desenvolvimento e a agricultura familiar e a agroecologia fica espremida em meio a muito, muito, muito agrotóxico, que envenena as populações daquela região. Esse projeto, em nenhum momento, caminha e ajuda os trabalhadores rurais. Em nenhum momento ajuda a ITESP, esse órgão tão atacado, que Dória quis extinguir quando extinguiu outros institutos de preservação ambiental, porque, como eu disse, é inimigo do meio ambiente. Esse projeto aqui é o projeto número um de aceno do governador João Dória à sua plataforma eleitoral de diálogo com os interesses do agronegócio do estado de São Paulo. Prova disso, que quem veio defender esse projeto aí é um dos seus grandes porta-vozes, Frederico Dávila. Próximo inscrito, deputada Marcia Lia tem a palavra. Muito boa tarde, companheiros e companheiras, meus amigos, minhas amigas, deputados, deputadas. Nós estamos, depois de muito sacrifício, de muita luta, nós estamos agora vendo aí o resultado de toda essa luta que nós fizemos por meses aqui na Assembleia para que a gente pudesse efetivamente discutir com muita mais clareza, com muito mais transparência o PR 410. Quero dizer da importância que foi nós termos retirado o artigo 4º do projeto 410. Porque o artigo 4º, ele, infelizmente, ele se prestava a passar para aqueles que outrora grilaram terras, ocuparam indevidamente terras em várias regiões do estado de São Paulo, mas especialmente no pontal do Paranapanema, ocuparam terras devolutas, terras do estado, terras que devem e que, com certeza, em algum momento, nós vamos estar dialogando sobre a possibilidade dessas terras serem entregues para a reforma agrária. Eu penso que o PL 410, ele melhorou muito, depois que nós conseguimos, com tanta luta, e com a compreensão do governo do estado de São Paulo de que não haveria possibilidade de a gente botar esse projeto com esse tamanho jaboti que havia sido colocado e que isso inviabilizaria a possibilidade de a gente dialogar com os pequenos agricultores, com os assentados, com aqueles que, de fato, produzem alimentos para o nosso consumo diário. A reforma agrária tem uma função econômica e social importantíssima e nós temos que empreender esforços para que esse desenvolvimento, para que o social da reforma agrária também seja valorizado, porque nós sabemos que, quando a gente dá um pedacinho de terra para que uma família de agricultores, de pequenos agricultores, tenham possibilidade de plantar, de colher e de dar dignidade para as suas famílias, essas famílias conseguem produzir. Semana passada, eu tive a possibilidade de visitar alguns assentamentos da reforma agrária pelo estado de São Paulo. E quero dizer para os nossos deputados e deputadas da alegria que é quando a gente chega nesses lugares e a gente vê as plantações, a gente vê plantação de mandioca, a gente vê plantação de trigo, a gente vê plantação de várias pequenas produções, mas pequenas plantações, mas são essas plantações que, de fato, dão aí no volume, no conjunto da plantação do assentamento como um todo, dão vida aos pequenos municípios, permitem que essas famílias possam ter dignidade e sustento. Então, eu acredito que o PL 410, mesmo que a gente não tenha, e a nossa luta era também para que a gente pudesse deixá-lo com mais perfeição, colocando a concessão de direitos raios de uso como uma opção. A pessoa teria o direito de optar pelo título de propriedade ou pelo CDR. Infelizmente, não conseguimos esse avanço. Temos algumas condicionantes que vão fazer com que a gente tenha menor possibilidade de concentração de terras, porque essas condicionantes impedirão que as pessoas possam adquirir mais do que dois lotes na eventualidade do proprietário agora, proprietário poder vender as suas terras. Temos questões que terão que ser superadas, como a titulação dessas terras, porque a gente sabe que em boa parte dessas terras onde hoje se encontram os assentamentos da reforma agrária no estado de São Paulo, boa parte dessas terras ainda se encontram sob júdice. Elas ainda não estão definitivamente decididas. Então, o estado precisa empreender esforço para conseguir que a justiça e a PGE consigam fazer com que haja uma celeridade maior em relação a esses processos que tramitam na justiça no estado de São Paulo. Eu creio que nós avançamos muito com o projeto 410, e aí eu quero parabenizar todos os esforços do Vinícius Camarinha, da Bebel, das bancadas como um todo, que empreenderam esforços, na verdade, para a gente poder chegar a esse momento de aprovarmos esse projeto para que as famílias tenham um pouco mais de segurança jurídica. Penso que caminhamos bem. Poderíamos ter melhorado um pouquinho mais, mas acho que caminhamos bem. Então, eu quero dizer que hoje o PL 410, sem o artigo 4, ele de fato corresponde aí a uma intenção que foi originária, porque o projeto chegou dessa forma, ele chegou sem o artigo 4, sem que as grandes propriedades rurais fossem também regularizadas, e no desenrolar da tramitação desse projeto legislativo aqui na Assembleia, ele recebeu uma emenda que criou muitas confusões, que realmente fez com que todos nós tivéssemos movimentos sociais, deputados, todas as forças vivas da sociedade que não queriam que o artigo 4 fosse realidade. Nós empreendemos muitos esforços e conseguimos, graças a Deus, resolver esse problema. E vamos, então, permitir a titulação daqueles que pretendem ter um pouco mais de segurança para poder produzir alimentos, alimentos saudáveis, alimentos que cheguem às mesas por um preço mais acessível. Eu tenho aí uma sensação de que nós estamos caminhando muito bem para que a gente tenha mudanças radicais na política econômica desse país, na política social desse país. Esse é um ano importante, esse é um ano onde a democracia vai falar mais alto, onde aqueles que, de fato, querem um Brasil justo, um Brasil correto, um Brasil dos brasileiros vão poder conquistar ao longo desse ano todos esses nossos sonhos, os nossos sonhos de um Brasil para os brasileiros, de um Brasil justo, fraterno, solidário, e um Brasil onde os assentados possam ter um pouco mais de segurança. Então, eu estou bastante satisfeita com o resultado de todo esse caminhar que nós fizemos, e, novamente, parabenizar o esforço feito pela bancada do Partido dos Trabalhadores, e, de forma muito especial, a nossa líder, a deputada Bebel, que não mediu esforços para poder fazer com que nós conseguíssemos chegar onde nós chegamos. e, também, ao deputado Camarinha, que foi sempre dentro daquilo que o governo pautava, mas ele foi num caminhar que a gente sentiu que houve a possibilidade de um acordo e o artigo 4º foi retirado. Então, votamos o projeto, a bancada do PT vota sim ao projeto, mesmo que não seja o projeto dos nossos sonhos, ele vai melhorar um pouco a vida dos trabalhadores e daqueles que sonham com uma reforma agrária, que produz alimentos de verdade e que dêem dignidade para as suas famílias. Então, parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns a todos aqueles que participaram dessa luta. e quero, para encerrar minha fala, comungar com a deputada professora Bebel e também com o deputado Carlos Jamás, porque, reiteradas vezes, ele fala a respeito do PDL 22. Nós precisamos, de fato, parar de retirar aí dos nossos aposentados os seus subsídios. Nós precisamos discutir esse assunto, é um assunto gravíssimo. Muitas pessoas não estão conseguindo comprar os seus remédios, estão passando por dificuldades imensas e está nas nossas costas, está na nossa responsabilidade a gente debater novamente a questão dos nossos aposentados que estão sofrendo com a mudança que foi feita pelo governo do estado de São Paulo e que dificultou muito a vida dos nossos aposentados. Portanto, parabéns e vamos agora aos nossos novos desafios. E essa questão dos aposentados é um desafio muito sério, muito grande e que está levando muitas pessoas à situação de muita vulnerabilidade social. Muito obrigada. Obrigado, deputado Marcialia. Para encaminhar pela liderança da minoria, deputado Jorge do Carma e depois eu passo para o nobre deputado Frederico Daba para fazer uma comunicação. Tá bom? Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público da TV Alespe, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sr. Presidente, primeiro quero agradecer o deputado, líder da minoria, deputado Zé Américo, por ter permitido encaminhar nessa sessão sobre um projeto tão importante para milhares de assentados no estado de São Paulo, que é o projeto de lei 410 de 2021. Sr. Presidente, antes de ter seu comentário sobre o projeto de lei, gostaria de falar rapidamente de dois outros assuntos. Nós tivemos, há um pouco mais de uma semana atrás, um acidente na linha 6, laranja do metrô de São Paulo. Eu, presidente da comissão de infraestrutura que estou, visitei o local do acidente na última sexta-feira e muito rapidamente, e tinha que ser rapidamente mesmo, as providências que o governo do estado ou a empresa que está executando a referida obra, a Acciona, já haviam fechado aquela cratera que se abriu ali às margens da marginal Tietê, na altura da região da ponte da freguesia do Oco. E, ao chegar lá, Sr. Presidente, lamentavelmente, quem recebeu esse deputado, e o deputado Paulo Fiorino também estava, não porque eu não avisei, avisei a Secretaria dos Transportes Militarioconditanos do estado de São Paulo, que iria visitar e que uma comissão de deputado estaria visitando aquele acidente. E, ao chegar lá, quem nos recebeu, e muito bem, nos recebeu muito bem, foi o chefe da segurança. O chefe da segurança, claro, e todos nós, cada deputada e deputado aqui, estamos preocupados com a segurança. para evitar, e graças a Deus, felizmente, não aconteceu nenhuma vítima fatal, nesse caso, diferente daquela questão da estação Pinheiros do metrô. Mas, Sr. Presidente, a pessoa que nos recebeu lá, não sabia absolutamente nada sobre como, por que aconteceu, quais são as consequências, e se a obra vai demorar quanto tempo para ser retomada. Mesmo, porque ele não deveria saber mesmo, não teria obrigação, ele não é engenheiro da obra, ele não é o responsável pela obra, ele é o responsável pela segurança. Então, o rompimento da doutora da Sabécia também não sabe dizer o que, por que aconteceu, todo aquele sinistro, aquela questão lá. Então, é evidente que nós apresentamos requerimentos, e essa casa não poderá e não deverá se calar uma questão como essa. Porque não basta simplesmente fechar a cratera lá e depois falar que não aconteceu nada, fingir que não aconteceu nada. Nós estamos falando de uma obra grandiosa, um problema que pode, infelizmente, acontecer com outro acidente. Nós estamos falando de abertura de um buraco muito grande, um tatuzão, lá por baixo da terra. Quem garante, qual é a certeza que essa casa tem, os deputados, os deputados dessa casa tem, que ali não vai acontecer outro acidente. Tomara, Deus que não. Então, amanhã tem uma audiência pública, chamada pelo Sindicato dos Metroviários, e esse deputado vai participar, aproveito a oportunidade para convidar as deputadas e deputados, também outros deputados, deputado Carlos Janaz, deputado Alessi Brandão, deputado Paulo Fiorillo, também estão encampando essa audiência pública, e é preciso também que essa casa aprove aqui, e tome as providências necessárias para que se investigue, apure as causas do acidente, para que a gente não tenha nenhum risco de que essa obra vai continuar e outro acidente poderá acontecer. Outra questão, senhor presidente, que também aconteceu recentemente, lamentavelmente, por falta de investimento em políticas públicas, foi o acidente geológico naquela região de Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, que vitimou diversas pessoas, e isso se dá por falta de investimento em habitação, e as pessoas são empurradas para situações como essa, exatamente por não ter uma moradia segura, que não esteja exposto a uma situação, um acidente geológico que pode matar a sua família. Isso demonstra que o governo do Estado precisa investir muito mais. e o prefeito também, evidentemente, mas essa obra é uma obra maior, precisa de recursos do governo do Estado, da presidência, da União, inclusive. E o que a gente viu foi uma disputa entre um presidenciável e o outro que é presidente e também presidenciável, para saber quem ia fazer mais política lá, ou politicagem. Então, eu quero lamentar, dizer que essa casa também não pode se calar a isso, porque, infelizmente, outros acidentes como esse já aconteceu e poderão acontecer. Então, prestar minha solidariedade às famílias, às famílias das vítimas que faleceram, infelizmente, em razão desses acidentes, e dizer que essa casa tem que tomar as providências para que a gente nunca mais veja situações como essa voltar a acontecer, especialmente no período de chuva. Mas, senhor presidente, eu quero também me ater, e principalmente aqui, porque me inscrevi para encaminhar, quero me ater ao projeto de lei 410 de 2021. Trata-se de um projeto que tinha como objetivo garantir a segurança jurídica das famílias, dos assentados, do movimento sem terra rural, às pessoas que estão há anos ocupando terras públicas, produzindo em terras públicas, graças a uma política do então governador André Franco Montoro, que aprovou essa lei e que proporcionou essa política pública a diversas famílias, diversos assentados, que em diversos municípios do estado de São Paulo plantam, colhem, cuidam da sua família, e que querem, evidentemente, ter a sua segurança jurídica. Eu sou advogado, militante do movimento de posses e propriedades da terra, da luta pela terra, e jamais seria inconsequente de dizer que eu não era favorável às pessoas terem a sua propriedade e ter a garantia de que ninguém nunca vai mexer com eles, que eles poderão amanhã, se quiserem, transmitir para os seus filhos, para os seus netos, para dar continuidade à política de regularização. Então, é aí de fomentar alimentos baratos e criar sua família nas terras que eles estão há muitos anos. Mas, senhor presidente, nós não podemos simplesmente proporcionar isso da forma como foi apresentada aqui na Assembleia. E eu quero aqui fazer coro com a nossa deputada Marcia Lia, que me antecedeu, e falar do tamanho da luta da nossa bancada, coordenada pela nossa líder, deputada professora Bebel, pelo nosso líder da minoria, deputados de América, e pelo líder do governo também, que teve sensibilidade para sentar, negociar e a gente ajustar, para que a gente tivesse um pouco melhorado esse projeto. Nós queríamos um projeto do sonho. O Movimento Sem Terra, os Trabalhadores Sem Terra Rural, também queria um projeto do sonho. Mas a gente teve que conversar aqui, tivemos que fazer diversas audiências públicas, diversas reuniões, para a gente tentar melhorar esse projeto. Todos sabem aqui que nós também somos defensores da CDRU. A CDRU é a concessão especial do direito real de uso, que é constitucionalmente possível e registrado no cartório de registro de imóveis, se assim fosse encaminhado por esse projeto. Mas não, o governo não aceitou. Poderíamos ter alternativa, ao invés de impor às famílias que não quisessem o título, tivesse a concessão. Infelizmente, na negociação, o governo não cedeu a esse ponto. Mas nós, os sindicalistas, deputadas e deputados, as pessoas que sentam em torno de uma mesa de negociação, nós não podemos simplesmente dizer ou é isso ou é nada. Porque quem perde com a intransigência são os trabalhadores, normalmente. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores, de forma serena, soube conversar com o movimento, soube ajustar aquilo que era possível, soube dizer para eles das dificuldades, mas também dizer para eles que nós estivemos, estamos e estaremos sempre do lado dos trabalhadores. Eu visitei diversos assentamentos, se está aqui em Pitangueiras, em Porto Feliz, em Ribeirão Preto e outras regiões, e as pessoas querem a propriedade, evidentemente. Mas eles não estavam entendendo como era, estava sendo promovida essa propriedade. E aí, o artigo 4º, que foi apresentado como emenda pelo nobre deputado Mauro Bragada, nós entendemos que esse artigo não deveria prosperar. Vou concluir isso, deputado. Não deveria prosperar. E foi por isso que nós incansavelmente lutamos para que esse artigo fosse retirado, para que nós pudéssemos votar sim a esse projeto em defesa dos trabalhadores sem terra rural, em defesa da política pública e da reforma agrária. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado a... Em votação. As senhoras e deputadas, senhores deputados, se vieram de acordo, permaneçam como se encontram. Essas são as emendas que nós vamos votar, aprovar, que melhoraram todo o nosso projeto. Então, aprovado. Aprovada a subemenda e prejudicadas as emendas 1, 6162, 665, 76 e 78. Neste momento, está aberto o prazo para a solicitação de verificação de votação a ser feita no chat. Aprovado. Item 4. Uma comunicação ao deputado Frederico Dávila antes de... O item 4, só para... Antes do deputado Frederico, dois minutinhos só, deputado Frederico, é o que nós vamos rejeitar agora, o 4 e o 5. Está bom? Deputado... Vamos rejeitar, não. Eu vou dar o comando de rejeitar e vocês que vão votar aí, desculpa. Mas, deputado Frederico Dávila, para uma breve comunicação... Para uma comunicação. Senhor presidente, eu ouvi aqui a deputada Mônica, ela tem o costume de falar tudo o que ela acha e depois ela sai e vai embora. Ela faz isso no plenário, faz aqui nas sessões virtuais também. Mas ela conseguiu... O senhor que também é ali do noroeste do estado, ela conseguiu achar no portal do Paranapanema lavoura de arroz. Eu vou procurar isso aí. Impressionante. Que estão vendo até coisas... Ou não entendem nada de agricultura, não sabem diferenciar arroz de outra coisa. Mas, eu queria dizer aqui que várias culturas são necessárias que sejam feitas em grande escala justamente para atender a população mundial, que hoje é da ordem de 7,4 bilhões de pessoas. E outras culturas necessariamente não podem ser feitas em escala porque são culturas que precisam do cuidado humano. a exemplo do setor de HF. Para quem não sabe que HF é o hortifruti-grangeiro. Então, frutas, legumes, verduras que são culturas que, por mais volume que você produza, precisa de uma atenção maior do indivíduo. E outras, eu não sei como é que a deputada Mônica vive em pleno século XXI, seu agronegócio, porque algodão, shampoo, roupa de cama, mesa e banho, sabonete, pasta de dente, pães, doces, leite, ovos, papel e madeira para os móveis e construções são necessários que sejam advindos do agronegócio que, senão, teriam preços exorbitantes para a maioria da população. Então, para quem achou arroz lá no pontal, que eu fiquei admirado aqui, eu queria dizer que se o projeto fosse meu, ele seria muito mais simples, inclusive, porque eu concederia o título definitivo de imediato para essas pessoas. E esse pessoal que usa o lote como chácara de fim de semana, logicamente que não ia ficar na atividade. Mas eu estou aqui vendo o PSOL sendo contra a titulação. E queria perguntar para o senhor, senhor presidente, aqui no roteiro de votação, já encerrei aqui minha comunicação, nós estamos indo para o item 3, não é isso? Não, não, o item 3 já foi aprovado. Nós estamos no item 4, onde nós vamos rejeitar. Eu vou dar o comando de rejeitado. Tá, ok. Obrigado, deputado Frederico Dabras. Nós temos duas comunicações, eu vou colocar em votação e, assim que a gente terminar, eu passo as duas comunicações, uma da professora Bebel e uma do deputado Carlos Gianazzi. Em votação, a emenda apresentada em parecer do relator especial pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. As senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados que forem contrários, permaneçam como se encontram. Rejeitada. Neste momento, está aberto o prazo para a solicitação de verificação de votação a ser feita no chat pelos íteres. Rejeitado. Item 5. Em votação, as demais emendas englobadamente, as senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar pelo chat. Em votação, as senhoras e senhores deputados que forem contrários, permaneçam como se encontram. Rejeitadas. Neste momento, está aberto o prazo para a solicitação de verificação de votação a ser feita no chat pelos líderes. Rejeitado. Com a palavra, deputada professora Bebel. Só para, a título de informação, nós temos duas votações para fazer e temos mais 33 minutos de sessão. Deputado Carlos Janazzi, manifesto o voto favorável do PSOL às emendas. Eu também. Professora Bebel. Pela ordem, senhor presidente, exatamente para isso eu pedi a comunicação, primeiro para registrar o voto favorável ao substitutivo número 1, que é da bancada do Partido dos Trabalhadores, bem como ao conjunto de emendas da bancada do Partido dos Trabalhadores também. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Carlos Janazzi, era esta a manifestação. A professora Janaína Pascoal. Obrigada, presidente. Muito rapidamente, só para fazer uma homenagem ao pessoal do Pontal, quando esse projeto veio aqui para casa, eu estava em Rosana, recebi diretamente da população o pedido para apoiar esse projeto, participei representando a bancada do PSL de todas as audiências públicas, foram mais de 10 horas de audiências públicas, conseguimos sim melhorar o texto e depois de muito diálogo, não vou falar debate, mas diálogo, conseguimos que o governo recuasse na inclusão do artigo 4º, então eu considero que foi um ganho do Estado de São Paulo, um ganho da população mais vulnerável, das pessoas que lutam por propriedade da terra há décadas, acredito de verdade que é um passo muito importante e esse projeto é decorrência de uma construção em grupo, de um debate intenso que aconteceu nessa casa por longos meses. Então, é um registro aqui, uma homenagem a todos que foram beneficiados com a propriedade de suas terras, especial à Rosana, porque foi muito significativo estar em Rosana, com os assentados, com os vereadores de todos os partidos quando o projeto chegou nesta casa. Obrigado, senhor presidente, parabéns a todos. Obrigado, deputada Jalena Cássica. Pascoal, uma comunicação, deputado Vinícius Camarinha. Presidente, eu queria inicialmente agradecer a Vossa Excelência em nome da liderança de governo pela sábia decisão de ter pautado esse projeto. Agradecer a todos os deputados que compreenderam o projeto, entenderam a importância do projeto. Esse tema já vem, presidente, sendo discutido, de alguma forma, ou no governo ou na Assembleia há quase 40 anos. Agradecer a todos os deputados que participaram ativamente. Quero agradecer ao meu colega, deputado Mauro Bragato, que era da região de Presidente Prudente do Pontal. Em nome dele, quero saudar todos que participaram efetivamente desse debate. E dizer, presidente, que são quase 37 mil assentados, pessoas que estavam aguardando essa oportunidade de ter sua terra própria, da sua emancipação, de ter o seu livre-arbítrio de poder trabalhar na terra com a sua propriedade, poder fazer empréstimo, poder fazer todo tipo de financiamento e que se exige alguma garantia. Isso vai ser muito bom para todas essas pessoas que há muito tempo aguardavam isso. Então, quero agradecer a vossa excelência, agradecer o parlamento em nome do governador João Dora, em nome do vice-governador Rodrigo Garcia, do secretário de Justiça Fernando Zé da Costa, todos que entenderam esse projeto e o avanço também que a Assembleia deu de forma significativa nas emendas que nós aprovamos também, ampliando todos esses benefícios, prazo de pagamento, redução do valor da terra e encerro agradecendo todos os deputados que participaram das audiências, a deputada professora Bebel que inúmeras vezes provocou a liderança de governo para diversas audiências com os movimentos, enfim, todos os líderes que de alguma forma também contribuíram aqui, fica o meu agradecimento pela liderança de governo. E, presidente, muito obrigado pela sábia decisão de pautar esse projeto. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vinícius. Eu vou pedir licença aí ao deputado Carlos Janazzi, que tem uma comunicação, a deputada Graciela, que tem uma comunicação, só pra gente tentar fazer as duas votações só da comissão e um projeto de urgência. Aí eu passo pra todos pra gente não correr o risco de não dar coro e de votação, porque tá caindo o número de coro, tá bom? Requerimento número 54, 2022, de autoridade do novo deputado Castelo Branco, para a construção de uma comissão de representação, final de participar da 73ª Convenção Internacional da Sociedade de Eubiose, realizada-se no dia, no período de 20 a 24 de fevereiro do decorrente ano, na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, com ônus desse poder, via verba de gabinete do parlamentar. Em votação, as senhoras e senhores que têm interesse em encaminhar a votação, querem se manifestar no chat. Em votação, a senhora deputada, senhora deputada, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Nesse momento, está aberto o chat para solicitação de verificação de votação. Aprovado. Projeto de urgência número 1, urgência do PL nº 614-2018, discussão e votação do requerimento de urgência do projeto nº 614-2018, da autoria do deputado Carlos Piantari. Em discussão, senhoras e senhores deputados, que têm interesse em discutir a matéria, que eles se inscrever pelo chat. Não havendo oradores, está encerrada a discussão. Em votação, as senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, que eles se manifestarem no chat. Em votação, as senhoras e deputadas, senhores deputados, se estiveram de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Nesse momento, está aberto o prazo para solicitação de verificação de votação a ser feito no chat pelos líderes. Encerrada a votação. para uma comunicação. Obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi. Na verdade, eu queria dar uma informação para o deputado Frederico Dávila, que eu vi ali no aplicativo dele um brasão da monarquia. Deputado Frederico Dávila, acho que a vossa excelência parece que é monarquista, mas tem uma informação que talvez não tenha, vossa excelência não saiba ainda, porque não sei o que aconteceu, mas a monarquia acabou no Brasil no dia 15 de novembro de 1889. E em 1993, houve um plebiscito no país, e o povo brasileiro rejeitou a monarquia. Então, acho um pouco surreal vossa excelência defender a monarquia, ainda colocar um brasão aqui na Assembleia Legislativa. Aqui, Frederico Dávila. Só queria fazer essa observação, já. A monarquia acabou, deputado. 1889, dia 15 de novembro. Obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Deputada, doutora, delegada Graciela. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer o relator especial por ter acatado as minhas, as nossas emendas de 1,78 na forma de subemenda e aproveitar para saudar também os assentados principalmente da região de Franca e do assentamento Boa Sorte de Restinga aqui da nossa região. Obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos. Deputada. Obrigado, deputada, doutora Graciela. Tem a comunicação, deputado, professora Bebel. professora. Primeiro, muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os líderes e líderes, assim como todos os deputados e deputadas, mas vou aproveitar também, claro, para cumprimentar todos os movimentos de assentados deste estado de São Paulo, desde A, Z, Leste, Oeste, Norte, Nordeste, que lutam muito aí para ter a sua terra. não acho, repito, não é um projeto do nosso sonho, queríamos nós que tomassem um contorno, talvez, desde como foi na era Montoro, né, que de fato fosse claramente a reforma agrária, mas os movimentos, os movimentos saberão fazer isso, independente da lei, né, porque a luta faz a lei, tem isto também. Então, se é desta forma, acredito que eles, ainda que na totalidade não estejam sendo totalmente atendidos, tiveram aí oportunidade, né, terão oportunidade de continuar fazendo a luta. E nós conosco, a bancada do Partido dos Trabalhadores, né, incessantemente, nós, tanto, qualquer um de nós aqui sabemos o que é um assentamento, sempre estivemos nele, né, e a gente não vai para fazer porque exatamente a gente vai chamar para as demandas, escolas, custos de saúde, né, para isso que a gente é chamado. Então, é com muita tranquilidade, porque eu ouvi, nós ouvimos os assentados, porque o meu povo participou da reunião, toda a bancada do PT, para fazer, para ter tranquilidade nessa votação. Por isso, fizemos a votação sem nenhum temor, porque sabemos que estamos sendo entendidos dentro do alcance e o limite de um parlamentar. De um parlamentar ou de um parlamentar. Muito obrigada, senhor. Parabéns, deputado. Professor Bebel, uma breve comunicação, deputado Coronel Nishikawa. Pois não, Coronel Nishikawa. Boa tarde a todos. agradecer aí a aprovação do 410. Nós fomos procurados por vários assentados de vários locais. Nós fizemos algumas emendas, algumas foram aceitas, a maioria não. Entretanto, muita gente que nunca foi do campo se intrometeu, falou, eu nasci num sítio. Então, nós conhecemos a realidade do campo. Nós sabemos também que era necessário fazer esses ajustes que foram feitos agora. Portanto, agradeço a todos pelo empenho que fizeram para aprovar esse projeto de lei 410. Muito obrigado a todos e parabéns a todos os assentados. Parabéns. Obrigado, deputado Coronel Nishikawa. Antes de encerrar a sessão, só uma fala. Eu acho que a Assembleia Legislativa mais uma vez melhorou e melhorou muito um projeto que veio do governo de São Paulo. hoje nós conseguimos dar, contrário que o pensamento de algumas pessoas, mas nós conseguimos dar uma liberdade aos assentados do Estado de São Paulo. Dá a eles a oportunidade de poder crescer, de se envolver. Lógico, vamos correr o risco de algum assentado vender a sua terra? Eu espero que não, mas podemos correr o risco. Mas, pelo menos, eles vão ter ali uma terra no seu nome, onde poderão fazer um financiamento bancário, melhorar a sua produção, melhorar a produtividade. Então, parabéns a todos que conseguiram construir, juntos com o líder do governo, um projeto que eu não tenho nenhuma dúvida, que vai melhorar muito os assentamentos aqui no Estado de São Paulo. Então, parabéns a todos nós está esgotada a presença de sessão. Antes disso, uma convocação às senhoras deputadas, senhores deputados. Nós temos o disposto do artigo 18, inciso 3º, orina e AD, combinado com o artigo 68. Ambos do regimento interno convocam para reunião conjunta de comissão das comissões de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, finanças, orçamento e planejamento, a realizar-se amanhã, às 11 horas, em ambiente virtual com o projeto, com a finalidade e a apresentação do projeto 614 de 2018. As senhoras deputadas, senhores deputados, nos treinos do artigo 100, inciso 1º, do regimento interno, combinado com o artigo 2º, inciso 2, alínea A, do ato da mesa nº 2, de 2022, convoco o voto de excelência para uma sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 15 horas, em ambiente virtual, para ser apresentado o seguinte ordem do dia. Projeto nº 755, de 2020, projeto nº 838, de 2021. Agradecer a presença de todos e dizer aos nossos amigos, parceiros, o projeto que entra em primeira amanhã é o 755, que já está com votação adiada. Então, para iniciarmos a sessão, precisamos ter, no mínimo, 48 senhoras deputadas e senhores deputados logados. Gostaria de pedir a todas as deputadas e deputadas, por favor, amanhã é projeto de deputados, então que a gente consiga fazer o quórum necessário para a votação, aprovação ou rejeição dos projetos que estão sendo pautados. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. No último dia 9 de fevereiro, os parlamentares da Assembleia Legislativa Paulista realizaram a segunda sessão extraordinária. O presidente da Casa, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, comandou os trabalhos. Havendo número regimental das senhoras deputadas, senhores deputados, sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Essa presença dispensa a leitura da ata da sessão anterior e declaro aberta a segunda sessão extraordinária e ambiente virtual. Como nós não temos deputados para fazer a votação, que nós precisamos de 48, nós temos 29, eu vou pedir a todos que a gente suspenda a nossa sessão até as 15 horas, por 30 minutos, 15 horas e 40 minutos para nós tentarmos atingir o coro necessário, porque o primeiro projeto, o item 1, é um projeto que está com votação adiada, então nós precisamos de 48 deputados. Está bom? Então está suspensa a sessão até as 15 horas e 40 minutos. Reaberta a sessão. item 1, votação adiada, projeto de lei número 755, doutoria deputada nobre, deputada Janaina Pascoal. Infelizmente, não há quórum para que a gente possa iniciar a votação. Fica com, continua com votação adiada e vamos para o item 2. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada. Independentemente de nós não termos conseguido o coro, eu queria agradecer imensamente a presença dos colegas que ficaram conectados desde as 15 horas, que atenderam os nossos chamados, nossas solicitações, e pedindo para que os demais entrem para a semana que vem, que é um projeto muito importante, em prol das crianças que estão em abrigo. Então, quero agradecer quem ficou aqui até esse momento. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Janaina. Discussão e votação do projeto de lei 838-2021 de autoria dos deputados Sérgio Vitor e Ricardo Melão. Em discussão. As senhoras deputadas, senhores deputados, que têm interesse em discutir a matéria, querem se inscrever no chat. Se inscrever. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Infelizmente, nós não temos quórum. Fica também com votação adiada. Senhoras deputadas, senhores deputados, antes de dar por encerrado a presente sessão, nos termos do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco a reunião conjunta das comissões. Meio ambiente, sustentável, finanças, orçamento e planejamento. A realizar-se hoje, às 16h30, em ambiente virtual. Com a finalidade, apreciado por jaleiro, número 614, de 2018. Peço aos deputados, se puderem, pelo menos, fazer o congresso de comissões, nós podemos fazer hoje. Então, está levantada a presente sessão. Os parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo voltaram a se reunir em ambiente virtual no dia 22 de fevereiro. No comando dos trabalhos, o presidente da Casa, deputado estadual, Carlão Pignatari, do PSDB. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Nós vamos pedir para suspender por 15 minutos, que ainda nós estamos sem quórum, para que possamos iniciar a votação. E nem as urgências. Pois não, deputado Teonílio Barba? Não sei se é a mesma coisa que o Enio ia falar, mas é para justificar a ausência da professora Bebel, a nossa líder, que morreu uma diretora da executiva da POSP, muita amiga dela, moradora aqui da minha cidade, a professora Vera, e ela está nesse velório, entendeu? Então, para ficar para todos, os nobres pares, deputados e deputados. mais do que justificado, deputado Teonílio Barba, então, a líder do PT não está presente por motivos maiores. senhor presidente, pela ordem, deputado Enio. Pois não, deputado Enio. Também, me solidarizar com a deputada, nossa líder, o Bebel, desse falecimento de uma grande dirigente da POSP. E a outra, tira uma dúvida, aqui estava 48 participantes, tem que contar aqui, descontar o quê? O pessoal que trabalha aí na TV? Sete equipamentos, deputado, sempre sete equipamentos. Então, agora nós teríamos 39, 38. Isso, 48, nós tínhamos 41 a hora que eu desci. Tá. Faltava apenas sete, deputados. E agora caiu dois, viu? Agora caiu, caiu, mas vamos... Havendo o número regimental das senhoras deputadas, senhoras deputadas, sob proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Essa presidência dispensa a leitura data da sessão anterior e declara aberta a terceira sessão. Sessão Extraordinária em Ambiente Virtual. Havendo acordo de lideranças, vamos suspender por 30 minutos. vocês acham melhor? Pode ser? Sim. Perfeito. Então, está suspenso. E apenas a tira de informação, docença plenária do recebendo do ofício dirigido a esta presidência, comunicando o novo líder do PSL a ser exercida pelo deputado Adalberto Freitas até a fusão de fato do PSL. Avisar os deputados que a partir da próxima semana não existirá mais na Assembleia Legislativa de São Paulo nem o DEM, nem o PSL, e sim União Brasil. No Tribunal Regional Eleitoral já está sendo informado desta maneira. e os deputados que estiverem nos dois partidos, a deputada professora Janaína pode me corrigir, mas, pelo meu entendimento, tem 30 dias para fazer a migração para outro partido. e, como em 30 dias nós já vamos estar no mês da janela eleitoral, então, vai coincidir aí no mês de março. Então, até 28 fevereiro são 6, mais 24, seria dia 24 de março, último dia do prazo. Só para encerrar, então, último dia do prazo da migração, por causa, pela causa, pelo motivo da fusão, será no dia 24, não sei, é retroativo ao dia que foi votado no TSE, que é quarta-feira da semana passada, então, tem que alterar a data. Foi alterado no site do TRE exatamente às 20 horas à noite, de quarta-feira da semana passada. Por que que nós deixamos? Nós temos projetos, a deputada Janaína já tinha pedido a suspensão, ia demorar 10 dias, mas eu acho que enjoaram da deputada Janaína e deram em um dia, né, deputada? Não, dois dias, né? Sim, sim, até agradeço a celeridade da justiça eleitoral, faço aqui um elogio público. É sim, obrigado, presidente. Então, nós temos aí esse ato, como ela saiu da liderança, agora o novo líder do PSL é o deputado da Alberto Fritz, pois não, com a palavra do deputado Roberto Moraes. Presidente, hoje falei rapidamente com vossa excelência, eu queria dizer o seguinte, nós somos favoráveis para que nós continuamos aqui em votação online. Eu não sei a opinião dos demais deputados, mas quero colocar a minha posição aqui, já que nós estamos produzindo realmente muito mais votando online. então gostaria de deixar registrado o Cidadania sendo favorável online, espero que o PP, o novo partido aí da nossa Janaína, o MDB, o PSDB, enfim, todos os partidos, o PSB, possam também estar conosco nessa reivindicação. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu não ouvi quem me chamou. Deputado Tenente Nascimento, pela ordem. Pois não, deputado Nascimento. apenas para, a fim de confirmar essa informação sobre a questão do tempo de imigração para novos partidos, isso se dá também, é importante salientar, que é para os vereadores também desses dois partidos que possam sair até o dia 24. Quanto à questão dos deputados, eles estarão na janela até 1º de abril. Então, é importante deixar claro que é essa data até dia 24 para os vereadores também que quiserem sair até essa data de dia 24, assim poderão fazer. E os deputados terão, além do dia 24, até o dia 1º de abril, que é a janela partidária. 2 de abril, Nascimento. A janela é do dia 3 de março ao dia 2 de abril. Exatamente. É o 2 de abril. 2 de abril é o último dia da janela eleitoral. Sim, 2 de abril. Permita-me, assim, que 2 de abril, aquela data limite, né, que você chegar, às vezes, tem algum problema de documentação, é recomendável que faça até o dia 1º de abril. Obrigado aí a todos. Estarecimento, seu presidente, é o Enio? Pois não, deputado Enio. Tem a fusão dos dois partidos, depois tem a janela. Isso interfere na composição das comissões temáticas da Assembleia? Vai ser revisto ou vale a eleição dos partidos? Será recolhido todas as vagas e redistribuídos aos outros partidos. Obrigado, senhor. Bom, está suspensa a nossa sessão, agora são 15 horas e 52 minutos até às 16 horas e 22 minutos, por 30 minutos, então, para que a gente tenha. Ou podemos encerrar e chamar a extra também para as 16h30, né? Que eu acho que é mais conveniente. estou observando, Cairão, já tem 50 linkado aí, viu? Não, tem 50, mas tem que ter 55. Tem que ter 55. Então, está suspensa até às 16 horas e 22 minutos. reaberta a sessão. Não havendo, não temos quórum para deliberar, teríamos quórum para discutir o meu projeto, mas como nós não temos quórum para deliberar, também vou retirar o projeto e já, para deixar para a próxima oportunidade, e ver se nós chamamos amanhã, né? Uma sessão extraordinária, no mesmo horário, para tentar nos votar. Não adianta a gente fazer, poderia até pôr para discutir um projeto, mas como não houve no projeto da deputada Janaína para votar e também do deputado qualquer outro do Sérgio Vitor, vamos deixar o colo e nós temos que levantar a sessão, infelizmente, mais uma vez, e nem as urgências nós não temos também para votar. Vamos convocar amanhã uma sessão às 15 horas e vamos fazer. senhoras e senhoras e senhores deputados, no termo do artigo 100, inciso 1º do regimento interno, combinado com o artigo 2º, inciso 2, alineado ao ato da mesa nº 2, de 2022, convoco a sessão extraordinária, analisar-se amanhã 15 horas e 30 minutos em ambiente virtual, com finalidade de ser precisado a seguinte ordem do livro. Item 1º Projeto de Lei nº 755 de 2020, Item 2º Projeto de Lei nº 838-2021, Item 3º Requerimento de Urgência do Projeto de Lei nº 911-2019, Item 4º Requerimento de Urgência do Projeto de Lei nº 420-2021, Item 5º Requerimento de Urgência do Projeto de Lei nº 619-2021, e tem 7, requerimento de urgência ao projeto de lei nº 652-2021, e tem 7, requerimento de urgência do projeto de lei nº 710-2021, e tem 8, requerimento de urgência do projeto de lei nº 759-2021, e tem 9, requerimento de urgência ao projeto de lei nº 836-2021, e tem 10, requerimento de urgência do projeto de lei nº 895-2021, e tem 11, requerimento de urgência ao projeto de lei nº 17. Está levantada a presenção antes, porém, gostaria de dizer aos deputados que amanhã, às 15 horas e 30 minutos, nós vamos chamar. Esperar o tempo de 15 minutos, se não for assim, infelizmente, não tem. E a semana que vem nós vamos tentar ver se a gente faz semana que vem, tem segunda, terça e quarta, que é, não tem, não temos expediente. Mas vamos marcar uma reunião presencial de Colégio Líderes na outra segunda-feira, para a gente tratar de assuntos inerentes da nossa Assembleia Legislativa. Boa tarde a todos, um abraço. O ano está só começando, portanto, o Parlamento Paulista tem muitas pautas. Com isso, muitas outras sessões estão por vir. Por enquanto, a gente fica por aqui. Até lá. O ano está só começando, portanto, o Parlamento Paulista tem muitas pautas.